Salve, salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Vamos aqui continuar com mais um vídeo aqui no canal de My Hero Academy de Stronger Hero, galera. Finalmente o game saiu no lançamento global, vocês puderam acompanhar o vídeo de primeiras impressões. Já estamos aqui de volta continuando o jogo, continuando o andamento e a progressão do jogo. E no vídeo de hoje eu queria já trazer aqui com vocês, eu poderia ter avançado um pouco mais, mas vamos estar continuando porque a gente vai estar finalmente jogando com novos heróis. A gente conseguiu, no vídeo anterior a gente pegou dois novos heróis ali e a gente vai estar iniciando aqui uma gameplay agora para a gente estar testando esses novos heróis ali para ver como é que está e tudo mais. Eu fiz uns pequenos upgrades nele, nada demais, então o personagem está bem inicial, mas vamos conferir como que é esse personagem, enfim, vamos conhecer novos personagens no vídeo de hoje e é lógico, seguindo a história também, certo? Então vamos ali. Ali está dando um tutorialzinho de como funciona o ataque desse personagem. Ali está automático, então o game tem o automático no combate também. Caraca, olha os ataques do personagem, mano. Eu vou tirar o automático. Vou ir para a mão. Talvez o poder com fogo, mano. Parece que é fogo com raio, é isso? Caraca, o personagem é muito pra hora, mano. Deve ter pra eles chegar em perto, velho. Vamos pegar ali as recompensas ali, ó. Como é que o bichinho corre? Essa última magia, ela é insana, mano. Vamos ver no chefe, né? Deve vir algum chefe aqui. Eita, visualmente é lindo demais, velho. Ah, foi. Ah, está quase enchendo aquela barrinha ali, meio que de fúria, né? Onde ele fica mais rápido, onde ele ataca realmente com muito mais força. É interessante. Agora vamos ali com o nosso outro personagem. Vão ser duas missões, uma com cada um. Eu me lembro que já tem uma parte que um personagem... É, eles lutam juntos e tudo mais. Esse personagem também... Ah, a gente pode utilizar ali... Ah, a gente tem que defender a menininha, mano. Cada personagem tem uma característica diferente, né? Esse aqui ele é muito mais pra porrada, mano. É um cara que é muito mais pra dentro da porrada do que o outro próprio. O outro próprio realmente tem muito ataque de longe. O ataque de longe dele é mais efetivo. Ele utiliza muito mais. As skills dele são muito mais pra longe do que esse aqui. E realmente é muito mais voltado pra porrada, pra pancadaria, mano. Nossa, esse especial... Essa apresentação especial aqui, mano. Já fala de como é a pegada do jogo, mano. Nossa. Vamos lá libertar mais uma refém. Gente, agora não toma, velho. Consegui encher. Nossa. Consegui encher esse especial, mano. Esse personagem aqui é muito bom, mano. A gente, assim... É lógico que a gente quer pegar personagens mais fortes, né? Quer pegar aquele personagem que a gente gosta muito, mas... Quanto ao jogo, quanto a... Como é que eu vou dizer? O desempenho dos personagens no jogo. Os personagens que a gente começa inicialmente, que a gente consegue pegar nos primeiros summons... Cara, eles são muito efetivos. Eles são personagens muito bons. Não tem o que reclamar. É lógico que a gente quer determinado personagem. A gente quer aquele personagem e tudo mais. Até porque a gente vai precisar de estar upando, né? Fazendo pregrede nos personagens. Então a gente quer aquele determinado personagem. Isso é bem compreensível. Mas quanto ao jogo, que é a parte que, por exemplo, eu tenho que analisar aqui. Como o... É... Um youtuber, como o cara que tá analisando o jogo. Contra ao jogo, a gameplay, a fluidez e a... Digamos assim... A gente tá jogando o jogo? Não, não vai ter... Não vai ser algo que... Olha lá, já tá os dois personagens, mano. Não, não vai ser algo... Os personagens que o game não usa inicialmente são personagens muito bons, mano. Boa! Quando eu consigo completar isso aqui, mano... Essa skill aqui é muito da hora, velho. Gente, tem que encher ele em cima, mano. Pra dar aquele especial... Aí, encheu. Nossa, mano. Sai da estrela aí. Isso, cara. Que esquivada boa, mano. Agora não deu, não. Toma. Agora vai. Cara, é muito insano, velho. Esse jogo é insanamente lindo, mano. Sai daí, sai daí. Isso. Consegui fazer de novo, mano. Nossa, velho. E é isso, papai. Que fluidez nos movimentos. Combate cinematográfico incrível, mano. Parece que você tá vendo no cinema. A gente tem um outro personagem, só que a gente veio com esse aqui que a gente pegou. Eu não sei quando o game vai me dar, novamente, outras opções de summons, enfim. Novamente, nas missões diárias, enfim. A gente vai entendendo o funcionamento do jogo conforme a gente vai jogando. E conhecendo um pouco mais o jogo, beleza? Pegamos ali as recompensas ali. E aqui está. Vou mostrar pra vocês aqui. O recrutamento eu não tenho, por enquanto, opções nenhuma mais pra estar recrutando. Deixa eu ver. Eu não tô. Tô com um sumon. Vou fazer só pra não perder o hábito. Consegui uma cartinha de sumon ali. Um desenho aleatório aqui. Vamos ver que vai dar ganho só um fragmento desse personagem que eu tenho, é bom. Pronto, não tenho mais nenhum. E a gente tem aqui, como eu mostrei no vídeo anterior, as opções. Ali em cima são as moedas, o sistema de evolução. Aqui, no nosso personagem, a gente tem aqui três personagens. Como vocês podem ver, tem os outros para serem liberados. Tem os personagens que todo mundo ama e quer pegar. Esse personagem aqui, cara, é um personagem que eu quero pegar ele. Não sei quando eu vou conseguir. É um S incrível, cara. O Funky Rage. Ele é bom demais. Todo mundo quer pegar demais, mas não dá. Então, os nossos personagens iniciais são muito bons. Eu tenho dois B aqui e um A. Eu tenho esse personagem que a gente pode estar evoluindo. A gente tem upgrade pra estar fazendo nele. Pode estar treinando. Utilizando o material pra estar treinando ele. Vamos lá. Vamos estar dando uma... Eu vou ler a maior nos personagens que a gente tem. E posso também estar subindo. Beleza. Conseguimos já subir o ranking dele. Tem as skills também. Agora a gente pode estar fazendo as habilidades... Os upgrade das skills. Eu vou estar fazendo nessa daqui. Já fui pro level 1 agora. Deixa eu jogar. Ela não pode fazer. Essa aqui eu posso fazer. Joguei pro level 1 também. Todas pro level 1. Como aquele itemzinho ali. Aquela... Certo? Aqui é o meu ataque comum. Vou jogar pra level 2. E essa daqui toma level 1 também. Aqui já são outras questões. Já são habilidades pro SS. Eu vou entender como é que funciona isso aqui ainda. Que eu não entendi. Aqui é esse assist. Aqui é B. Vamos ver o que significa. Ele ativou. Ativou. Tem uma interrogação ali. Será que a gente... É evolução de uma habilidade? Não sei exatamente como é que funciona. Mas tá ativado. Tá ativado pra B. Aquilo ali. Tem uma aqui que vai ativar pra S. Não sei como é que funciona isso aqui. Vamos lá. Vamos subir mais um upgrade aqui. É muito importante subir o upgrade do personagem aqui. Que a força, o level do personagem a gente consegue aumentar de boa. Já foi pro ranking 2. Com isso a gente ganha mais pontuações pra estar subindo as skills. As habilidades. Então, assim que funciona mais ou menos. Depois eu vou fazer um vídeo com mais calma e explicando esse funcionamento pra vocês aqui. Essa personagem aqui eu vou utilizar ela. Eu não sei se eu vou utilizar ela. Vamos lá. Não, acabei equipando. É isso? Não. Não é pra equipar não. Vamos lá. Vamos subir o ranking dela também. Isso. Subir o ranking dela aqui. Pelo menos pro ranking 1 vai. Isso a gente pode também aqui. Tá fazendo a ressonância dela. Boa. Uma personagem... Cara, é uma personagem muito boa, né mano? Agora a gente vai aqui, ó. Subir a habilidadezinha dela. Não pode. A gente tem que ir primeiro. Não pode fazer isso. Só não tá podendo fazer aqui. Aqui a gente não tem opção de fazer não, ó. Ó. Algumas a gente não tem... Ela é diferente as opções pra ela, tá? Vamos ali. Vamos lá. Vamos lá. Tá dando mais uma treinada. Vamos ranking 2. Que deve liberar algum outro sistema de upgrade aqui. Bom. Isso. Mais um ranking aqui pra gente. Liberamos aqui pra treinar. Bom. Subimos o ranking. Vamos ver agora ali. Agora as habilidades estão... Bom. Pronto. Tô deixando mais ou menos iguais, tá? Pronto. Chega de fazer a habilidade. Depois eu vou estar testando essa personagem em um outro vídeo, podemos dizer assim. Temos upgrade pra eles ainda. Temos bastante evolução. Mas como tá dando por enquanto, eu vou estar seguindo aqui, galera. Mas eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Testamos mais um personagem. Testamos aqui o outro personagem. Testamos jogar com dois personagens. Como é que funciona as missões em dupla. Com o nosso personagem que nós adquirimos até agora. Enfim. Se a gente conseguir novos personagens, a gente mostra aqui também. A gente vai estar trazendo vídeos aqui no canal. Mostrando história. A nossa evolução no jogo. E algumas também dicas que a gente for aprendendo durante o jogo, beleza? Obrigado. Fiquem com Deus. Fui, galera.